Fala galera, vamos começar essa super gameplay, He-Man e os Messos do Universo. Vamos conferir esse jogo aqui, She-Ra, a Princesa do Poder. Vem comigo, eu sou o Christian, vamos embora, vamos detonar. Start Game, já configurei aqui os controles, dá pra jogar no controle. New Game, Eterna vs Mod e Pratic. Então dá pra jogar ali no mundo, de Eterna, um contra o outro e praticar. Vamos lá em Eterna. Vamos escolher o nosso herói. Nós temos aqui, He-Man, She-Ra, Gato Guerreiro, Mentor. Essa aqui, quem é essa aqui? Eu não sei, será que é a She-Ra, não? Dá uma transformada? Esse anão aqui, deve ser o Nando Moura. O Pai, não me lembro o nome dele, o Grupo, não sei. A Feiticeira. A Pantera, o Esqueleto, a Pantera dele. O Lion. Vamos lá, vamos com o Nando Moura. Nando Moura. Não é verdade? Vamos lá, então. Primeiro, a gente escolhe aqui, ó. Um local. Um mundo de Eterna, ó. Escolher um local aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, nesse local. Eu sou o Nando Moura. A porrada vai comer. Ó, o Nando Moura, rapaz. Como você se atreve em bater em mim, eu roqueiro. Você é muito alto, eu não consigo te alcançar. Força, Nando. Pula, Nando Moura. Especial. Pô, o Nando Moura caiu, cara. Ah, o Nando Moura não tá ganhando esses caras aqui, cara. Esses são muito altos. Ah, agora sim, Nando Moura. Caramba! São os Olavetes. Especial. Vamos, Nando Moura. Vocês querem ler os livros do Olavo de Carvalho aqui na minha biblioteca, não? É isso aí, pessoal. Rock and Roll. Ah, é? Você, com esse facão, você deve ser do MST. Você é do MST. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que se faz. Quem congelou, meus amigos? Foi você? É assim que se faz. Olha só. Meus amiguinhos. Fujam. Você congelou, meus amiguinhos? Ah, toma, então. Isso que eu ainda não usei, meu especial. Toma, seu sem-vergonha. Toma, seus canalhas. Sumam daqui. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Pegar minhas comissões. Oh, não. Os bolsominions. Os bolsominions. Os bolsominions. Os bolsominions. Toma. Puxa vida, vocês de novo. Eu falei que vocês são muito alto para mim. Não é verdade? Não é verdade? Só falta mais um Nando Moura. Vocês não vão... Eu vou liquidar vocês. Não adianta. Já sei quem vocês são. Já sei quem são vocês três. Vem cá, toma. Venham comigo. Olha ali. É o camburão do Lula. O camburão do Lula. Os bolsominions. Pô. Vamos nessa. Que isso? Os ministros. É os ministros do STF. Seus ministros. Os ministros. Vocês são bons em palavra. Mas na porrada vocês apanham. Olha ali quem veio. Seus zinzentão. Zinzentão. Tudo zinzentão. Seus zinzentão. Ou não. Vocês me pagam. Seus zinzentão. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Seus zinzentão. Não é verdade? Veja bem. Comigo é que é o seguinte. Eu sou anão, mas eu meto porrada. Eu sou o Nando Moura. Estágio completo. É isso aí. Não é verdade? Vamos nessa. Vamos continuar a nossa aventura. Vamos aqui agora. No crepúsculo. Aqui no alt da corte. Caramba. Monstros de gelo. Vai. Seus zinzentão. Seus gramado. Vou usar meu pisão em vocês. Olha. Meu pisão. Não deu nem para comer essa história. Agora o Nando Moura aqueceu. Olha o inimigo. Ah. Tinha que vir o ministro. Toma. Então. Ah é? É o Gilmar Mendes. Vem Gilmar Mendes. Que eu vou fazer contigo aqui. Vem. É. Vem cá. O cara de sapo. Vem cá. O cara de sapo. Que eu vou te mostrar. Vem cá. Está bravo? Toma. Ai. Gilmar Mendes está bravo. É. Toma então. Eu vou me atacar pelas costas. Toma. Vamos me atacar pelas costas. Me atacar pelas costas. Ah é. Pelas costas. Seus covardes. Cadê meu especial? Quem vai me salvar agora? Quem vai me salvar? Quem vai me salvar? O rei leão. Bolsolion. É Bolsolion agora aqui. Agora é o Bolsolion. Agora é o negócio. Sou Bolsolion. 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 Aqui é o Bolsolion. Eu estou aqui. Com a espada da justiça. Que morro me deu. Seu Zizentão. Seus canalhas. Oh. É o Bolsolion. Eu adoro o negócio. Toma. Brasil, acima de tudo Deus, acima de todos Vamos continuar nossa aventura agora com o Bolsolaio Agora é Bolsolaio, agora é diferente Vamos vir aqui em cima Nessa torre, vamos ver quem é que mora Nessa torre Olha o socão Quem quer vir, quem quer vir Ah, é? Ah Ah, pelas costas Seu covarde Seu canalha Não, as crianças do meu Brasil, não Ah Aqui é só na espadada Vê o olho de Tandera Como assim vocês vão atacar? Aqui não Não vou perdoar ninguém Ah Lá vem eles Lá vem eles Seus canalhas Subam daqui Quem é essa mão aqui? Aqui é Bolsolaio Tá ok? Tá ok? É comigo assim, é na porrada Tá ok? Já tentaram me matar Não conseguiram Agora o pau vai comer Agora o pau vai comer Querem saber Ó, Bolsolaio Toma Toma Olha o camburão Caravana do Lula Ah, caravana do Lula Não quero nem saber O pau vai comer Toma Agora é com o Bolsolaio Quem é o próximo? Vai lá Eu vou voltar Tentaram me derrubar Mas eu tô aqui Poxa Ah, esse aqui é o pessoal Eu sei quem é esse aqui Ó Eu sei quem é esse aqui Vamos ver quem é que vai vir agora Vamos ver quem vai vir pra luta Quem é que vem agora? Agora é o Frodo É o Himan Agora é comigo Agora que eu sou o Frodo Pô, meu irmão Pô, qual é que é? Aqui em cima de mim não É o Ludo de Jiu Jitsu Entendeu? Só o Jiu Jitsu Comigo é na porrada Seu Jiu Jiteiro Seu Jiu Jiteiro Entendeu? Jiu Jiteiro Salve as crianças aqui Jiu Jitsu Seu rapaz Jiu Jitsu Comigo não é bem assim não Pô, que galera Deixa eu pegar aqui Meus Minhas comissões A porrada vai ser pra todo mundo Pra todo lado É o pisão na cabeça Porra, olha Olha quem é ali Quem é ali Olha, é um sapo Cara de sapo Ah, deve ser então Aquele ministro Aquele Gilmar Nendes Vem cá, Gilmar Nendes Vou te mostrar como é que é Ah, sou sanguessuga da pátria Ah, sanguessuga Toma Ah, é um boca de sapo Vem cá Boca de sapo Que porra É um furado Tá tendo bem Ô, meu irmão Tá pensando o que, meu irmão Ô, meu irmão Ô, meu irmão É bem assim O frota ganhou até uma vida a mais Ô, pessoal Ô, pessoal Ah, vai matar o frota Ai, tomou Desenherimento Não me entrego, não Sente o peitoral Sente o peitoral Sente o peitoral Sente o peitoral É Ó o peitoral O peitoral estilo de caminhar É Vem, 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 vem É Vem, vem Ficando com medo Vem, vem, vem É É Tô com medinho Falei que comigo Era Amigo era porrada Eu resolvo uma porrada Vai fugir, né Vai fugir Fugiu lá, ó Fugiu Stage 3 Complete Vamos para o próximo estágio Vamos ver os nossos heróis Os heróis da nação Vamos ver aqui, ó Vamos ver esse aqui Vamos ver Mestre Ele vai ajudar Ajudar o meu amigo Vamos lá Esse é o meu amigo aí, ó Quem é esse meu amigo aí? Ah, mandaram Vem, vem Não ficou com medo Ua Nossa, não consegui Não consegui proteger ele Ficou com medo Vamos ver esse outro estágio aqui Ó o cara correndo ali, ó É o trombadinha Trombadinha Ah, sai pra lá Toma Olha a armadilha Pegou Pegou Tem esses caras aqui, rapaz Olha as torres E aí Vamos ver quem será o nosso próximo Nosso próximo ajudante Vamos ver quem vai ser. Joyce Reichman! Agora é comigo! Deixa comigo! Agora é com a Joyce! Sou a defensora da pátria! Sou a defensora da pátria! Sou! Olha aí! Olha quem chegou! A caravana do Lula! Eu sou! A mais votada de todas! Toda história! Me respeitem! Eu sou charmosa! Eu faço as minhas lives tomando vinho branco! Seus bobocas! Vocês não sabem a força das menores! Elvadora! 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 Vocês não conhecem a força das mulheres! São uma cobra ali! Sou a salvadora dos indefensos! E a porrada o tempo todo! Acabou meu vinho branco e meu queijo! Suíço! Estou furiosa! Estou furiosa! Vocês estão me deixando nervosa! Bem hoje que eu ia no salão retocar a minha... Retocar a minha... Minha unha! Sai pra lá! Sai pra lá! Vocês que ficam, mano! Ah! Eu acho que ia ser o Olavo de Carvalho! O homem que enxerga além! O Olavo de Carvalho! Você enxerga 20 anos à frente de todos! Mas não sabe dar um soco! Não! Toma, Lore! Você quebrou o meu vinho branco! Que eu comprei lá no Chile! Seu boboca! Seu canalha! Eu que já li todos os seus livros best-sellers! Seu bobalhão! O Olavo de Carvalho! Seu boboca! Toma! Toma! Você me enganou com aquele seu papo furado! Aquele seu... Seu charuto! Falsificado! Você fica falando! Mal de Cuba, mas... Fuma o charuto cubano! Eu sou o Joichi! Joichi! Joichi, mano! Então é isso aí, pessoal! Esse aí foi o He-Man! Com essa sátira! Os políticos mais midiáticos da nossa atualidade! Valeu! Um abraço pra vocês aí! Até o próximo vídeo! Fui!